Fala pessoal, tudo bem com vocês? E essa estreia do Corinthians na Libertadores é lamentável. Poucos se salvaram na Bolívia. Os erros de Vitor Pereira e as consequências dessa derrota. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Deixa eu te contar uma coisa, no OneFootball você encontra todas as notícias do mundo da bola, janela de transferências, tudo sobre o seu time do coração e ainda transmissões ao vivo e de graça de nove ligas espalhadas pelo mundo. E a Bundesliga, hein? Tá emocionante, mas o Bayern de Munique já goleou no final de semana, o Borussia Dortmund perdeu, são nove pontos de diferença, faltando seis rodadas. Será que dá pro Borussia buscar? Será que o Bayern de Munique vai confirmar o título nos próximos jogos? Sexta-feira os dois entram em campo e você vai assistir no OneFootball de graça, na palma da sua mão, na tela do seu celular, da sua Smart TV, sem custar absolutamente nada. O link tá aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve pra qualquer celular. Foi uma das piores atuações que eu vi do Corinthians nos últimos tempos e olha que o time do Silvinho deixava a desejar, o time do Vitor Pereira tem deixado a desejar em algumas partidas do Campeonato Paulista já e esse começo da Libertadores foi completamente desastroso. Ninguém imaginava, por exemplo, que o time já começaria cometendo um pênalti logo no começo do jogo, desmontando qualquer esquema tático. Contra um time modesto e limitadíssimo que é o Always Ready da Bolívia. Tem altitude, tem dificuldades, Libertadores é assim mesmo, mas não pode o Corinthians tão passivamente aceitar o resultado de um time extremamente limitado como foi, como aconteceu nesta noite em La Paz. Bom, o técnico Vitor Pereira, na ausência do Fagner, precisou, entre aspas, escalar o João Pedro. E aí eu até entendo a escalação, porque vamos combinar, a gente bate nessa tecla há muito tempo, né? Você que me acompanha aqui no canal sabe. O Corinthians precisava de um reserva para o Fagner. O Fagner não é uma máquina, não ia jogar todos os jogos e quando você não tem o Fagner, normalmente ou o clube dependia do Michel Macedo ou de alguma improvisação. Ora o Bruno Mendes, que já está lá no Inter, emprestado. Ora o João Vitor, que jogou assim no time do Mancini. Não tinha um jogador para ser substituto do Fagner. É isso que o Corinthians contrata um cara para ser estritamente esse cara, esse reserva imediato do Fagner. Só que tem um problema, né? O João Pedro, que eu até na época faço essa meia culpa aqui, não tem problema nenhum, a gente erra prognósticos também. Imaginei que fosse uma boa contratação. Pelo que eu vi dele, pouco, é verdade, no Bahia, no Palmeiras e tal, achei que, obviamente, estava muito distante do Fagner, mas que ele cumpriria a função. E ele não tem feito isso. Na verdade, ele tem comprometido. Em todas as vezes que o João Pedro foi acionado contra o Ceará, no ano passado, contra o Novo Horizontino, contra... Ele não consegue jogar. E aí, talvez, pela pressão, pela pressão da torcida, pelo jeito que foi essa contratação, que até hoje gera suspeitas, né? Porque ninguém entendeu por que que ele chegou naquele momento junto do Roger Guedes, aquela coisa toda. Por tudo isso, o João Pedro nunca conseguiu ter tranquilidade para jogar no Corinthians. E também porque nunca teve a confiança da comissão técnica. A gente já sabe que o Vitor Pereira não recomendava o João Pedro e nem conta com ele. Tanto que ele vai ser liberado. Talvez até nem jogue mais pelo Corinthians, né? Porque ele tem o contrato até junho e ele até já indicou um jogador lá de Portugal, Rafael Ramos, lá do Santa Clara e tudo mais, porque ele não quer contar com o João Pedro. No clássico contra o São Paulo, quando o Fagner sai no começo do jogo, ele improvisa o João Vitor, tendo o João Pedro no banco. Isso indica que ele realmente não conta com o jogador. Nesse caso, ele pensou, bom, não vou tirar o João Vitor da lateral, vou botar o João Pedro na titularidade ali começando a Libertadores. E aí, logo no começo, ele erra completamente, porque ele erra na cobertura, perde a passada, precisa cometer o pênalti e ali o Corinthians praticamente começa o jogo perdendo por 1x0 na altitude, tendo que correr atrás do prejuízo, do resultado e, obviamente, com os seus já conhecidos limites físicos do elenco que tem e, ainda mais, pela adversidade pontual de ter uma altitude por ali. O Corinthians até não estava mal no jogo no primeiro tempo em relação à posse de bola, porque isso era natural. É um time muito fraco, Always Ready, se recuou, baixou suas linhas, esperou algum contra-ataque, até conseguiu, no caso, nessa penalidade. Mas, de resto, o Corinthians que ficava mais com a bola. E aí a gente precisa entender os problemas do Corinthians. E foi aí que a gente entendeu a gravidade dos problemas do Corinthians. No momento em que o Corinthians tinha a possibilidade de criar, de construir e ficava praticamente com a bola no campo ofensivo e não conseguia ter um mecanismo interessante no jogo, bom, aí a gente entendeu que existem alguns problemas. Eu divergi da escalação do Vitor Pereira no seguinte sentido. Obviamente, não tem nada de muito grave dentro do que ele fez, dentro das opções que ele tinha, mas eu teria começado com o Maicon de primeiro volante. Ele faz isso só na segunda etapa. Eu jamais, no meu time, teria Paulinho titular e Juliano reserva. Nesse momento, tá? O Paulinho não tem jogado bem, o Paulinho não sei se é uma questão física, mas ele não tem conseguido jogar. Eu não começaria com o Paulinho já, por tudo que ele já me mostrou. Depois desse jogo, bom, acho que ficou claro que o Paulinho é reserva desse time. E, gente, não tem problema nenhum. Ele não tá jogando bem. O Corinthians tem opções, tem outras opções no meio de campo. Paulinho, segura um pouco no banco e entra no segundo tempo. Tá tudo certo pra ver se ele readquire a sua forma física e técnica. O Paulinho, que eu sempre considerei como um todo campista, um cara que desarmava, que armava, que construía, que finalizava, que pisava na área. Hoje ele não está fazendo nada disso. Nada. Ele não consegue fazer a destruição e muito menos a construção. Ele tá perdido. Ele começou pelo lado esquerdo, um pouco mais nesse tripé de meio campo, né? Com o Duque Eiroz, o Renato e o Paulinho. E depois ele termina aberto pelo lado direito. Uma invenção tática do Vitor Pereira que eu custei a entender. Mas o Paulinho não estava jogando e demorou pra sair. O Vitor Pereira, não sei se está escalando o Paulinho mais no nome, na expectativa, mas na realidade ele não tem jogado bem. E o Juliano, que também não entrou bem no jogo, porque ninguém jogou bem nesse jogo, mas pra mim ele faz um, ele tem uma intensidade, um dinamismo muito maior, que é o que o Vitor Pereira tá precisando. O Paulinho não tá entregando isso. Outro jogador que não tá bem é o Roger Guedes e esse sim começou no banco e ele opta pelo Jô com o Adson e o William ali na frente. O Renato vindo construir o jogo junto do Duque Eiroz. O Paulinho, né? Tentando se encontrar no jogo. O William tendo dificuldades no um contra um. Nem o William conseguiu ter uma boa atuação. E o Adson até tentando ali pelo lado direito. Depois o William caiu pelo lado direito, mas normalmente jogou pelo lado esquerdo com o William pela, com o Adson pela, pela direita. Uma inversão também, né? Porque o Adson normalmente rende pelo lado esquerdo e o William pelo lado direito. Também não entendo essa, essa estrutura tática montada pelo Vitor Pereira nesse aspecto. E o Fábio Santos, né? Que pra muitos, né? Não deveria jogar e tudo mais, atuando ali pelo lado esquerdo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Talvez vocês não gostem do que eu vou dizer, mas de todos os jogadores dessa partida horrorosa, lamentável, desastrosa do Corinthians, eu preciso pontuar alguns. O Renato Augusto indiscutível, né? Foi o cara que ainda no segundo tempo, quando todos caminhavam em campo, quando todos os jogadores, os outros jogadores pareciam despreocupados com o resultado, talvez até, digamos assim, indiferentes ao que estava acontecendo. O Renato, como sempre, era o cara que pegava a bola do primeiro volante, aí já o Maicon tentava construir o jogo, tentava finalizar, tentava algum passe, tentava alguma coisa. E aí quando o Always Ready recuperava a bola, muitas vezes eles trocavam passes na volta do Renato e o Renato não tinha o que fazer. Deu dó do Renato Augusto, porque ele não consegue ser mais do que ele é. Ele já é um cara completamente diferenciado, mas ele está carregando o time nas costas, ele está jogando sozinho. E, poxa, o Corinthians tem mais qualidade ali no meio pra você auxiliar esse cara. Esse cara que tem qualidade pra resolver jogos, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho sempre. Ele pode descolar uma bola como ele quase conseguiu num chute no primeiro tempo, que a bola passou isso aqui da trave, ele pode, pode resolver em algum momento, mas nem sempre ele vai conseguir, como não conseguiu hoje, como não conseguiu, porque ele precisa do coletivo e os outros jogadores não estão aparecendo. Isso também é reflexo de individualidades, é óbvio que eu coloco na conta dos jogadores, mas também de um time desorganizado. E aí faz com que o Renato tenha que cair pela direita, cair pela esquerda, voltar no centro, voltar pra buscar o jogo, pisar na área, ele tem que fazer tudo. E ele não consegue. E ele jogou os 90 minutos na altitude. Então é óbvio que eu vou citar aqui o Renato como um dos poucos que se salvaram nesse time. Outro que eu preciso citar, me desculpem, viu? Porque eu sei que ele é alvo de muitas críticas do torcedor, o Jô. O Jô não fez nada no jogo praticamente, né? Ele não entregou, mas ele tentou. Ele foi um cara que se movimentou dentro daquilo que lhe cabia. Do pouco que o Corinthians produziu, especialmente no primeiro tempo, né? Porque no segundo praticamente inexistiu, o Jô conseguiu segurar alguns zagueiros, conseguiu fazer pivô, conseguiu dar opção pra quem vinha de trás. O problema é que quem vinha de trás não conseguia construir, ficava tocando de lado. O Duque Heróz, o Paulinho, o Renato não tinha espaços, os jogadores do Corinthians não conseguiram servir ao Jô. Mas o Jô, dentro daquilo que lhe cabia, repito, tentou se movimentar. E aí eu entendi a escalação do Vitor Pereira, porque o Roger Guedes não tá conseguindo jogar na referência, o Júnior Moraes não tava relacionado e era o único cara com características de um centroavante, que pode segurar zagueiros, que pode tentar uma bola aérea, que pode tentar um arremate. O Jô tentou fazer aquilo que lhe cabe. Ele não pode ser a solução do Corinthians, vou bater nessa tecla como sempre, não pode, mas ele vai ser útil em alguns momentos. O outro jogador é o Fábio Santos. Não acho que o Fábio tenha feito um grande jogo, não é isso. Mas eu acho que às vezes a galera pega muito no pé do Fábio Santos, sendo que o Piton era um cara que tava, assim, por alguma insuficiência técnica, sofrendo no aspecto defensivo. Talvez tenha sido isso que o Vitor Pereira tenha tentado ao escalar o Fábio Santos. E aí eu entendi muito menos quando o Piton entra no segundo tempo pra jogar aberto pelo lado esquerdo. Talvez num recado claro a direção de que faltam opções pro ataque. Porque ele tinha o Mosquito, que ele coloca em campo, depois ele coloca o Juliano, ele coloca o Roger Guedes, mas quando ele coloca o Piton, eu pensei, hum... O Piton já jogou ali, pode fazer aquela função, mas não me agrada. Não me agrada. Naquele momento em que você precisa ganhar o jogo, você precisa de um jogador muito mais definitivo, muito mais decisivo no lado do campo ali pra fazer um escape, pra tentar um contra um, pra tentar alguma coisa diferente do que o Lucas Piton, que é um mero lateral. Então, assim, o Vitor errou na escalação, errou em algumas trocas, errou no plano tático, porque no segundo tempo tem o Paulinho lá aberto, o Juliano na armação do jogo. Aí o Roger Guedes e o Jô em algum momento como dois centroavantes, com o William pelo lado esquerdo. Aí depois ele tira o Watson, que eu não tiraria naquele momento. Depois ele tira o Jô, deixou só o Roger Guedes na referência. E o time apático. O time tocando de lado. O time sem nenhuma perspectiva de fazer um gol. E olha que o Always Ready percebeu, na reta final do jogo, que tava respeitando demais o Corinthians. Chegou até a especular alguns lances pra tentar fazer o terceiro. Porque, poxa, se deram conta de que... Vem cá, acho que dá pra gente ganhar esse jogo. Então, assim, foi uma atuação muito ruim. Uma atuação que acho que ninguém esperava, né? Pelo elenco que tem o Corinthians, pelo time que tem, pra começar uma Libertadores. O Corinthians ficou tanto tempo longe da Libertadores e aí começa dessa forma, contra um time extremamente limitado, vou repetir isso. E aí se o primeiro tempo começa, praticamente com 1x0, com o pênalti infantil cometido pelo João Pedro, o segundo tempo... Gente, o segundo tempo é um negócio maluco. Porque aí o Vitor Pereira, que viu o primeiro tempo, pensou o seguinte, bom, vou tirar o João Pedro, né? Até pensei assim, pô, fritou o moleque, né? Mas o que ele vai fazer? Ele precisa corrigir algo que ele fez no início. Me disseram que o João Pedro foi contratado pra ser o reserva do Fagner. O cara tá comprometendo, não tem como, né? E às vezes até o jogador sente, né? E o técnico sente isso, né? Que ele precisa fazer uma alteração. Ele desloca, ele coloca o Maicon, né? Que faz a reestreia na primeira função e desloca o do Queiroz pro lateral, que também já jogou ali. Tá bom, fez essa mexida. Com 10 segundos, os caras fazem outro gol. Aí eu fico imaginando o treinador que dá um esporro no vestiário, que faz a alteração pra tentar corrigir a rota, que ainda tem uma possibilidade de virada de jogo, e numa desatenção completa, os caras fazem o segundo gol. E aí vai um recado também pro torcedor, porque eu já tô no termômetro aí da rede social, né? Dos comentários e tudo mais, A gente tem muita gente pegando no pé do Gil. O Gil não é mais um menino. O Gil sofre muitas vezes em algumas coberturas. O Gil não tem a mesma imposição física, a mesma antecipação. Beleza. Mas, gente, o segundo gol é uma falha clamorosa do João Vitor. O João Vitor não vê o cara passar por trás dele. O João Vitor erra o primeiro bote e depois não vê o cara passar por ele. Aliás, um belo gol do Alves Medes, né? Com jogada trabalhada, calcanhar, ultrapassagem e tudo mais. E o Corinthians, quando percebeu, começou o segundo tempo com 2x0 na cola, com altitude pra poder buscar o resultado. Mas eu vou dizer pra vocês, não só por esse jogo, o João Vitor, na minha opinião, tá pior do que o Gil. Tá jogando menos do que o Gil. Então, se hoje eu fosse tirar alguém pra botar o Robson, por exemplo, eu tiraria o João, e não o Gil. Essa é a minha opinião. Acho que, inclusive, o Gil tá prejudicado porque o João Vitor tá muito longe e distante de ser aquele cara do ano passado, que a gente especulou até na seleção brasileira. Ele tá desfocado, tá desconcentrado, tá errando alguns lances bobos e foi da mesma forma nessa partida, nesse segundo gol do Always Ready. Então, assim, problemas individuais, muitos problemas coletivos e um técnico que chegou ontem, ontem, que não é desculpa, é verdade, mas é uma explicação do porquê. Muitas vezes ele não sabe o que tá acontecendo, porque ele tá conhecendo o elenco do Corinthians. Tá indicando contratações, porque ele tá tomando conhecimento daquilo que ele tem nas mãos e não tá conseguindo desenvolver aquilo que ele quer. Eu nem sei o que ele quer, mas eu imagino que ele queira um time de posse de bola e intensidade, por tudo que a gente estudou com relação ao Vitor Pereira. Não tá acontecendo. Não tá acontecendo. Ah, mas será que os caras não estão comprando a ideia do Vitor Pereira? Eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. E acho que é muito cedo pra gente interpretar que há uma rota de colisão de jogador com comissão técnica. Agora, a gente precisa ir pro fato. O Corinthians começou mal a Libertadores. O Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista. O Corinthians não ganhou nenhum clássico esse ano. E vai acumulando recordes negativos. Foi eliminado pro São Paulo em mata-mato, que não acontecia há 22 anos. Foi... Perdeu pra uma equipe boliviana o que nunca tinha acontecido na Libertadores. Nunca tinha acontecido. Tudo isso vai somando. Não vou dizer que o Vitor vai ser demitido amanhã ou depois. Não vou dizer que ele já começa a ser pressionado. Não vou dizer nada disso. Só vou deixar um sinal de alerta. Porque essas coisas vão somando. Se daqui a pouco ele não classifica numa fase de grupos, bom, aí vem tudo à tona, né? Vem a eliminação do Paulista, vem a derrota nos clássicos e vem esse desempenho pífio, horroroso que a gente tá vendo do Corinthians em campo com jogadores de muita qualidade e que poderiam entregar muito mais. As perspectivas não são boas. Ele vai precisar melhorar logo e talvez até mexer no time. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau! Tchau!